Não Me Lembro E o pensamento vago não perdoa Talvez tivesse sido bem melhor Se eu lhe tirasse da minha cabeça Um vulto, uma voz que me enlouquece Por favor, meu bem, não adormeça Talvez tivesse sido mais real Se eu permanecesse invisível Na minha indiferença Quem sabe então Você se materialize e apareça Bem aqui na minha frente inteira Agora, cruel pra me desnudar Querida, apagar a luz Pra acordar o mundo Com a nossa voz E depois nos despedir Apenas com olhares no escuro E linhas pontigadas Te redesenhar Prefiro não lembrar das noites longas E do medo de ficar só aqui na calçada E acendo todas as luzes da estrada Pra te ver melhor Durante alguns segundos E se as minhas pontilhadas E se as minhas pontilhadas Começassem a andar vida A nossa dança Vou te colorir como no livro de crianças E se as minhas pontilhadas De fazer real Pra me desnudar Queria, apagar a luz Pra acordar o mundo Com a nossa voz E depois nos despedir Apenas com olhares no escuro E linhas pontigadas Te redesenhar Te redesenhar Queria, apagar a luz Pra acordar o mundo Com a nossa voz E depois nos despedir Apenas com olhares no escuro Em linhas pontilhadas Te redesenhar 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 Te redesenhar